Os vídeos mais vistos aqui do canal são aqueles vídeos de simulação de investimentos que a gente pega o valor de um financiamento de uma casa popular, de um carro popular, o mesmo valor investido em ações e fundos imobiliários e acredite se quiser. Essas pessoas hoje estariam aposentadas em um período de 5, 7, 8 anos e uma pessoa me mandou mensagem. Bombeiro, comprei um terreno em maio de 2014, R$ 85 mil. Gostaria de saber quanto renderia se eu tivesse investido em Transmissora Paulista, Banco do Brasil e MXRF-OZE, pois ele citou que iniciou na Bolsa recentemente e possui esses três ativos e me perguntou o que eu acho desses três ativos. São bons ativos. Com uma carteira dessa, com três ativos, se você está iniciando na Bolsa de Valores, você tem uma boa diversificação. Na verdade, ele tem uma boa diversificação, pois tem uma transmissora de energia pura, ou seja, está exposto ao setor elétrico, está exposto ao setor bancário com o Banco do Brasil, que no momento está apresentando balanços sólidos, um banco rentável e que está pagando belíssimos dividendos. Tem o cronograma de dividendos para 2023 inteiro. Vou deixar passando aqui o vídeo, que eu mostro na prática esse cronograma, ou seja, ele terá renda passiva e saberá quando esse dinheiro irá entrar na sua conta. E também tem um fundo imobiliário, MXRF11, um fundo híbrido que tem CRIs na sua carteira, cota de outros fundos imobiliários, uma belíssima diversificação. Tem renda em 2023 oito vezes ao ano com o Banco do Brasil e também pode ter de dois a quatro dividendos com transmissora paulista, se ela voltar a pagar aqueles grandes dividendos que ela pagou em 2021, pois em 2022 ela anunciou somente um rendimento. E vamos para a prática. Quanto você acha que renderia R$ 85 mil investido nesses três ativos em um período de basicamente quase nove anos, de maio de 2014 até o momento? E lembrando que ele também citou que hoje está custando vender esse terreno por R$ 125 mil, R$ 130 mil. É, é difícil. Terreno, casa, são ativos de baixa liquidez, então é importante que você saiba essa diferença. Mas esse vídeo, o intuito dele não é te mostrar qual é o melhor investimento. Se é comprar terreno, se é comprar uma casa, se é financiar um carro popular, pois cada um sabe o que é melhor para a sua vida. E eu estou te apresentando uma outra possibilidade, que é investir em ações, fundos imobiliários. Mas é importante lembrar que rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. E em Bolsa de Valores não existe nenhuma garantia de rentabilidade futura. Já falei demais e vamos para a prática. A primeira simulação que vamos fazer é esse valor de R$ 85 mil em maio de 2014 até o momento, porém sem reinvestir os dividendos. Ou seja, todos os dividendos que entrou na nossa conta nesse período, a gente retirava da corretora. E nos três ativos, TRPF4, BBA S3, MXRF11, o valor inicial foi os R$ 85 mil, que é o valor do terreno que ele comprou lá em maio de 2014. Na transmissora paulista, nesse período de maio de 2014 até o momento, entrou um total de dividendos de R$ 166.118,95. Todas as vezes que a transmissora paulista pagava rendimentos, a gente retirava esse valor para a nossa conta. E só deixou, no período, esse valor investido de R$ 85 mil. E a quantidade inicial de ações foi de R$ 13.492, que conseguimos adquirir com esses R$ 85 mil. Lembrando que essa quantidade já está ajustada pelo desdobramento que a transmissora paulista passou, que foi de 1 para 4 ações. E de acordo com a cotação atual, o nosso patrimônio seria de R$ 298.712,82. Nada mal, um belíssimo retorno de maio de 2014 até o momento. Como a transmissora paulista e Banco do Brasil não pagam dividendos mensais, o que a gente fez? Pegou o total de dividendos que entrou na nossa conta em 2022, dividiu por 12 e chegamos a uma média mensal em 2022 de R$ 166,19. Como em 2022 a transmissora paulista pagou pouco dividendos, somente um anúncio, vamos pegar o total que teríamos recebido em 2021, que seria um valor muito superior, mostrando a importância da diversificação. Esses R$ 4 mil é basicamente o total que entrou em 2021 dividido por 12. Com certeza, uma belíssima renda passiva. Já em Banco do Brasil, o valor investido inicial R$ 85 mil entrou de dividendos nesse período R$ 52.031,17. E com esses R$ 85 mil, lá em maio de 2014, conseguimos comprar 3.514 ações e permanecemos com ela até o momento, pois todos esses dividendos que entrou, esses R$ 52 mil, a gente retirou da nossa conta. E de acordo com a cotação atual, o nosso patrimônio seria R$ 139.716,64, próximo ao valor do terreno que hoje ele não está conseguindo vender. E basicamente, teríamos recebido de média mensal em 2022, R$ 1.076,12. E já no MXRF11, os dividendos acumulados de maio de 2014 até o momento foi R$ 86.139. E lá em maio de 2014, com esses R$ 85 mil, conseguimos adquirir R$ 10.083 cotas. E hoje, de acordo com a cotação atual do MXRF11, teríamos R$ 101.636,64. Diferentemente da transmissora paulista e Banco do Brasil, o MXRF11 é um fundo imobiliário e ele sim paga rendimento todos os meses. E de acordo com o seu último rendimento, que foi um total de R$ 11 centavos, iríamos receber um total de R$ 1.109,13. E nessa segunda simulação, será o nosso retorno com o reinvestimento dos dividendos, de maio de 2014 até o momento. Mas é importante lembrar que rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura. Como foi feita essa segunda simulação? Investimos o valor inicial de R$ 85 mil. Quando a transmissora paulista pagava dividendos, a gente pegava esse dividendo que entrou na nossa conta. Ao invés de retirar para a nossa conta corrente, como foi feito na simulação, sem reinvestir os dividendos, nessa segunda simulação, a gente pegava esse rendimento e comprava novas ações da transmissora paulista, novas ações do Banco do Brasil e novas cotas do MXRF11. Nesse período, entrou o de dividendos na nossa conta R$ 212.651,85, um valor bem superior do que o R$ 166.118, mostrando que o reinvestimento dos dividendos faz total diferença, pois finalizamos aqui com R$ 13.492 ações, com o valor investido de R$ 85 mil, já reinvestindo os dividendos, ao invés de R$ 13.492, finalizamos com R$ 24.146 ações, e esse é o poder do reinvestimento dos dividendos. E atualmente, o nosso patrimônio seria de R$ 534.883,90. E como alcançamos esse patrimônio? R$ 24.146 cotas vezes a cotação atual que eu gravo esse vídeo, e a nossa média de rendimentos em 2022 teria sido de R$ 295,60, que é da mesma forma, pegamos o total que entrou em 2022 e dividimos por 12. Já no Banco do Brasil, teríamos acumulado de dividendos nesse período R$ 79.220,42, uma diferença bem superior somente reinvestindo os dividendos, e teríamos finalizado com uma quantidade de R$ 6.064 ações, e atualmente o nosso patrimônio seria R$ 241.104,64, que é a quantidade de ações vezes a cotação atual. E como em 2022 o Banco do Brasil pagou excelentes rendimentos, teríamos uma média mensal em 2022 de R$ 2.551,77. E abrindo essa coluna, simulando com os rendimentos médios de 2021, que é da mesma forma, o total de dividendos que entrou em 2021 dividido por 12. Se em 2021 alcançamos uma média de R$ 4.537, reinvestindo os dividendos, em 2021 teríamos uma média de R$ 7.295,56. Com certeza seria um excelente complemento de aposentadoria. E mostrando a importância da diversificação, se em 2021 alcançamos R$ 7.295, Em 2022, como a Transmissora Paulista pagou poucos dividendos, teríamos uma média mensal de R$ 295,60. E notem o bom crescimento de renda do Banco do Brasil. Se em 2021 tivemos uma média de R$ 811,54, já em 2022 teríamos recebido uma média mensal de R$ 2.551,77. E agora com o MXRF11, que paga rendimentos todos os meses, esses R$ 85.000, teríamos acumulado no período R$ 140.759, de dividendos, finalizamos com uma quantidade de 24.533 cotas do MXRF11, e hoje o nosso patrimônio seria R$ 247.292,64. Como ele paga rendimentos todos os meses, de acordo com o último rendimento de R$ 0,11, teríamos recebido R$ 2.698,63. Com certeza um belíssimo retorno. Gostaria de agradecer a todos vocês, aqui no canal alcançamos a marca de 49 mil inscritos, e isso tudo graças primeiramente a Deus, e depois a todos vocês que estão sempre presentes, deixando seu joinha, se inscrevendo no canal, deixando nos comentários, inclusive deixe nos comentários se você possui algum desses três ativos, se você gostou desse retorno que eles entregaram de 2014 até o momento. Mas como eu citei, rentabilidade passada não é garantida em rentabilidade futura, e deixe nos comentários caso você queira que a gente faça uma simulação com ações, fundos imobiliários, com financiamento de casa, carro, ou até mesmo de terreno, deixe os valores das parcelas que a gente pode fazer uma simulação, não só em ações, fundos imobiliários, mas no Tesouro Direto. Um abraço a todos e bons investimentos.